Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vinda a mais um vídeo Galera, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem Hoje eu vou estar trollando a Thaís Vou dizer que eu vou embora, que eu vou abandonar ela Que eu não quero mais viver junto com ela Que as minhas malas já estão prontas e que eu vou embora Quem deu a ideia dessa trollagem foi o João Um inscrito do canal, lá do Rio de Janeiro Ele mandou essa ideia pra mim, lá no meu WhatsApp E eu peguei e achei a ideia muito da hora Como vocês sabem, a maioria de vocês sabe Recentemente a Thaís fez uma cirurgia E eu tô tendo que fazer tudo pra ela, cara Tô tendo que fazer tudo, arrumar a casa, fazer comida, fazer tudo Agora esses dias agora, por último, que ela está conseguindo fazer as coisas Ela já tá conseguindo fazer as coisas, mas antes eu tava tendo que fazer tudo, cara Tudo, tudo, tudo Até colocar meia no pé dela Então eu vou falar que eu cansei, que eu não quero mais E que eu vou pegar e vou embora, vou abandonar ela Vou falar que essa aqui é... De ter umas roupas minhas aqui Vou falar que depois vou voltar pra buscar o resto Vou falar que vou levar a placa do YouTube, mano Essa daqui é o meu tesouro, ó Que é a placa de 100 mil que eu ganhei do canal Tiago Furacão E aqui tá as coisas da minha gravação Que tem, é... Ah, tem o Spirit Box, as lanternas, as minhas Airsoft As coisas estão aqui dentro E vou falar também que vou levar o meu computador Meu computador depois eu vou pegar ele, deixar ele tudo no jeito E vou trollar ela, galera Ó, agora são mais ou menos... Vamos ver que hora que é agora 4h23, galera Ela chega lá da loja dela, mais ou menos, lá pelas 6h Eu vou deixar tudo já no jeito A mala já está pronta Eu vou deixar uma câmera mais ou menos por aqui, escondida Que eu acho que ela não vai vir Nenê, você vai me ajudar? Vai! E vou colocar outra lá pro lado da geladeira Vou colocar duas câmeras pra tentar pegar a reação dela Não sei como que eu vou fazer ainda Não sou muito bom em trollar Não sei se eu vou estar no quarto, onde que eu vou estar Mas ela vai entrar por essa porta E já vai se deparar com essas malas Eu acho que ela vai perguntar se a gente vai gravar Ela tinha perguntado de manhã e eu falei que hoje eu não ia sair pra gravar Que não ia sair pra investigação Ela falou, não, Thaís, eu não vou sair pra gravar Eu vou pegar e vou embora Vamos ver qual vai ser a reação dela, mano Eu tô louco pra saber Eu acho que ela vai chorar, velho Tô achando que ela vai chorar Então vamos ver, galera Só que antes de acontecer essa trollagem Eu vou ter que subir lá no centro Eu moro um pouquinho longe Fico lá no centro pra comprar um algo da copa pro Cauê Ele quer montar um algo da copa Ele tá me pedindo bastante Então eu vou correr lá pra comprar um algo da copa pra ele Comprar algumas figurinhas pra ele já montar essa noite Como eu não vou sair pra gravar hoje pra investigação Vou ajudar ele a colar algumas figurinhas no algo E galera, ó Eu acho que eu vou deixar uma câmera por aqui nessa geladeira Eu acho que vai pegar certinho aqui o local, cara Por aqui vai pegar bem Vai ser aqui, galera Uma câmera vai ser aqui Se você gosta de trollagem Deixa o like Desce o dedo do like Muito like mesmo Se inscreve no canal se você não for inscrito E se você já for inscrito Pede pros amigos Pro pai, o irmão, o tio, o tio, a tia, namorada, namorada Qualquer pessoa pra se inscrever no canal Pro canal crescer cada vez mais E se você tem mais ideia de trollagem Manda lá no meu Instagram O link tá na descrição Tiago Furacão Manda lá ideias de trollagem pra mim Estar fazendo com a Thaís Espero que essa trollagem dê certo Espero que ela caia E é isso aí, galera Desejem sorte E vamos embora Abandonar a Thaís Pessoal, primeira missão Já concluída Já consegui o alvo Já cumpriu uma quantia boa De figurinha pro Cauê abrir hoje A gente vai abrir E montar esse alvo Tomara que a gente consiga completar Agora vamos lá pra casa Ajeitar as coisas Porque daqui a pouco Falta menos de uma hora Pra ela estar indo embora E a gente já vai trollar ela Se Deus quiser vai dar certo se eu trollar A gente vai conseguir pegar a Thaís Então vamos chegar lá em casa E já vou deixar as câmeras Tudo no jeito Pra assim que ela chegar A gente trollar Thaísão Galera, acabei de chegar Falta 15 pra 6 Eu vou ficar ali na sacada Pra ver a hora que ela chega Pra hora que ela chegar Eu já ligar as câmeras Vou deixar as câmeras no jeito E assim que eu venho A roupa passando Eu já ligo as câmeras Pra gente tentar trollar ela E hoje eu e o Cauêzinho Vai abrir as figurinhas E vamos tentar Completar o alvo Galera, tava me impedindo muito Cara, olha Que show, velho Então, pessoal Vou deixar as duas câmeras lá E vou ficar ali na sacada Já deixa like, hein, galera Não esquece do like Ela tá chegando Galera, ela tá chegando, mano Caraca, mano Sabe demais aqui Vou fingir que tô mexendo o celular aqui Amor, cheguei O que são as coisas aqui? Você vai gravar hoje? Amor? Fala, Thaís Você vai gravar hoje? Não Essas coisas aqui Cadê a placa? Thaís, eu vou embora O que? O que você falou? O que você falou? Onde, Tiago? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Você quer viajar? A gente vai viajar? Não Eu tava pensando Vou pegar as coisas aqui Eu vou embora E agora pra onde, Tiago? Eu peguei algumas coisas em mim aqui, Thaís E depois vou passar a pegar as outras coisas Tava pensando bem Não dá certo mais as duas Não dá, cara Tô tentando fazer tudo Não tô aguentando É mais isso A questão do calento Depois pra ele ficar um pouco comigo Um pouco com você Então, já que você tocou no assunto Também queria te falar uma coisa Qual o que? Já faz dias que eu vejo que A gente não tá dando certo mesmo Como assim? Não Que bom que você chegou nesse Nesse ponto aí Tudo que eu peço pra você Você faz reclamando Ah, não é? Tá sobrando tudo pra mim? Então, mas você sabe que eu não posso ficar fazendo muito esforço Então, mas agora eu vou embora E você deve se ouvir, né? Nas vezes sobre o canal Como que não vai fazer Você vai continuar gravando Ou Eu fico com um canal Você fica com o outro Eu acho melhor mesmo Porque Ah, tá complicado Tudo que pede Você faz Brigando Faz Sem paciência Você sai demais pra gravar E agora eu tô ficando em casa Você não tem mais tempo Pra nada com a gente Ué, o meu trabalho é Você sabe que tem que ir Eu faço investigação todo dia Você também iria todo dia? Então, mas daí agora você tá ficando mais sozinha Eu tô ficando mais sozinha E eu tenho que ser mesmo Pensou o quê? Não, que é melhor mesmo Só que eu não tava conseguindo te falar isso Pô, filho Eu tô te trolando, filho Tem uma câmera ali, pô Tem uma câmera ali Eu tô te zoando O que que você tá falando? Ué, você tá falando que eu tava no certo? E realmente Você fica Filho, eu tô te trolando O que que você tá falando? Não tá dando certo Eu tô te trolando Tô brincando Eu faço tudo pra você Você tá doida? Mas você Você tá saindo demais, Thiago Eu fico em casa Só em casa Só em casa Tem nada na mala aqui não, meu Tá louca? Eu tô te zoando, filho Tô te trolando, ó Tem nada aqui não Não é? Ah, mas não dá certo, meu Você sabe que não dá certo Nós tá há 13 anos juntos já Já foi tempo demais, já Cada um Mas é novo Tá na hora de cada um curtir a vida Você tá louca? Nós temos um Cauê Eu tô brincando, cara Tô fazendo uma brincadeira com você Olha o que você tá falando Você tá atirando Eu tô trolando Uma câmera aqui, cara Escondi uma câmera aqui Tô te trolando Olha outra câmera lá Não, mas... Tô desde as quatro horas Fui lá em cima Comprar figurinha pra montar Pro Cauê Que ele tava pedindo Tava te brincando, filho Ah, mas você tá sem paciência Assim, você tá... Ah, mas é porque Ué Sobra tudo, ué Mas não tem nada a ver, cara Eu te trato Faço tudo pro cê Faço tudo pro Cauê Ah, tchau, mas não dá Ixi, cê tá demais Cê tá reclamando Tudo que faz, cê reclama Cara, eu... Tudo que faz, eu reclamo, cara Eu faço tudo, filho Cê tá doida? Cê tava pensando nisso mesmo, cara? Uhum Cê tá zoando, né? Conversa com seus pais Cê não pode voltar a morar lá Pra um tempo A mais pensar Voltar com meus pais? Cê tá me zoando, filha Ó Eu vi a câmera Ah, meu Deus Cê viu a câmera? Eu vi Eu fui pôr a... Você falou assim Não, eu vou embora Eu vou embora Eu falei, eu vou embora Ele não, eu tava vindo pra lá Eu fui pôr a... Eu fui pôr a minha celular aqui Eu vi piscando Ah, pelo amor de Deus Cê tá zoando, né? Você tá querendo trolar A rainha da trolagem? Ah, meu filho Filha da mãe, cara Agora cê vai embora Tchau Eu coloquei uma câmera lá Coloquei outra aqui Eu escondi, não Não tinha como cê ver não, velho Vi, tava piscando Olha aqui É, melhor que eu coloquei aí Daí eu vi ela Daí eu vi piscando Ah, cê viu por aqui? É Ai, que merda, velho Sério? Agora cê vai embora Embora nada Agora vai as coisas na malha Vai Não Só essa malha Essa malha aqui não tem nada Nossa, mano Ó Quem mandou pro Ju? Quase chorou Gente, ele quase chorou Enchou o Tiago Na hora que eu falei Então tá bom Vai mesmo Mano, quem mandou foi o que disse Lá do Rio de Janeiro Cara, do WhatsApp Eu esqueci o nome dele Ah, cara Ele mandou? Mandou Ele que pediu pra eu entrolar você, velho Caraca Na hora que eu falei Pede pros seus pais Olha, na hora que cê falou Pede pros meus pais Aí acabou comigo Ah, cê tá tirando comigo Pede pros meus pais Pergunte pros seus pais Você não pode voltar a morar lá Nossa, veio cê muito Ai, eu não aguentei mais segurar Não, cê podia falar pra mim Pro outro lado Agora, com os meus pais Olha, gente Uma irmã de 30 anos Volta a morar com os pais 30 anos Coitado Nossa, mano Eu fiquei Fiquei o dia inteiro Pensando nessa trollagem Pra poder trollar ela Ah, viu, mano Tô falando pra vocês aí Mas eu achei estranho A gente falou Eu vou embora Aí não brigou Não fez nada Vai embora Vai embora Vai embora pra onde? Não, mas eu comecei o vídeo falando assim Pessoal Eu vou falar pra Thaís Que ele tinha pedido pra eu entrolar você, né? Eu vou pedir pra Thaís Vou falar pra Thaís Que eu vou embora Vou deixar as coisas ali E como ela fez a cirurgia esse tempo Eu tava tendo que fazer tudo pra você, né? Tô até atuado É Eu tava tendo que fazer tudo Comida Ajeitar a casa Tudo, né? Falei Eu vou falar pra ela Que eu vou embora Que eu não tô aguentando mais Foi pra te trollar E, caraca, acabei sendo trollado Então Tem um monte de trollagem Que vocês mandam pra mim Pessoal lá no Instagram Deixa eu fazer agora Agora eu vou voltar Com tudo Olha, pessoal Esse quadro aqui, ó Quem deu Achei aqui Não vai dar pra ver Mas quem deu esse quadro aqui, ó Tem que ter uns desenhos Segura a lateral dele Que dá pra enxergar Daí É Foi uma inscrita do canal Acho que põendo aqui dá, né? Ela desenhou a gente É, ela desenhou No vidro E aí A câmera Eu coloquei escorada aqui E a Luizinha fica piscando Vai, bem aqui Vai, tava dando reflexo Caraca, mano É, galera Dessa vez não deu Me lasquei Fui trollar e fui trollado Que merda, cara Eu até assustei na hora Que falou que não tava dando certo mesmo Se você gostou Deixa o like Eu tentei Manda lá pra mim No meu Instagram Manda pra mim Manda pra mim Eu sou a melhor de todas Ela tava me trollando muito, galera Eu tentei trollar ela Não consegui mais Eu vou pegar ela aí, né, galera Vou pegar Vou jogar um balde de água Na cabeça dela Só pra ela prender Mas é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Vai lá no meu Instagram Fala pra ele ir embora De casa agora Fala pra ele ir embora Põe a sua panela Tchau Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri